Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, este podcast criado por este que está ao meu lado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, gestores, líderes, gente que faz a roda girar, que inspira, gente que inspira outros também, olha, Simone, que responsabilidade, hein? Enfim, antes de a gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes, Tarde do que Nunca, no YouTube, aciona a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas aqui no canal e aí você vai poder acompanhar o desenvolvimento do nosso podcast e também dá uma olhada no arquivo, se você está chegando agora aqui e nunca viu na vida, dá uma olhada nas mais de 200 entrevistas já, Maria? Mais de 200. 200 entrevistas, que loucura, gente, que doideira, que doideira, que doideira. Posso falar dos patrocinadores? Pode, claro. Obrigado, obrigado demais a ProAway, que desde o início nos patrocina, para quem não é do planeta Terra e não conhece a ProAway, uma das maiores escolas, principalmente em tecnologia, mas tem várias outras modalidades, moda, cara, o que mais a ProAway tem? Marketing, tem uma porrada de coisa que eles fazem. Nossa, que design interior está no meio. Desenvolvimento de carreira. Desenvolvimento de carreira. Tem mais de 200. Tem mais de 200 cursos. Tem moda, deve ter, né? Tem alguma coisa na hora de logo também. Eu não sabia, eu falava sobre tecnologia principalmente, mas eles têm mais de 200 cursos, como disse a Maria aqui. Então, está pensando em mudar de carreira ou melhorar na sua carreira que você está desenvolvendo, conversa com a ProAway, certamente vai achar alguma coisa que vai se encaixar com aquilo que você está buscando para o futuro. E se você é uma empresa de tecnologia, nesse caso, eles têm um programa que você pode contratar através da educação. Ou seja, eles fazem, como é que é o tailor-made que você falou antes? Tailor-made, on-demand, não, o que que é? É, eles fazem um treinamento on-demand, então aí, está tudo em inglês aqui. Inbound. Então, faz um treinamento para você contratar através da educação. Sob medida. Então, um treinamento sob medida para contratar através da educação. Então, conversa com eles que certamente vai encontrar ou um jeito ou outro para trazer esses jovens para dentro do seu negócio. Sabe o que é tailor? Tailor-made seria, é o cara que faz o alfaiate. O alfaiate, exatamente. Então, obrigado demais ao Sérgio Tomil, ao Guilherme e também à Nayara. O Guilherme que esteve participando dessa última... Eu fico me metendo aqui. E tu já sabe que isso é uma merda na minha memória, né? E aí, fico no vácuo. Obrigado demais, Sérgio, Guilherme e também à Nayara e todo o time da ProAway. Tem a escola e também tem a fábrica. Obrigado à Premier Soft, uma das maiores fábricas. a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil em tecnologia. JP, obrigado. Rodrigo também. Se você está buscando mudar alguma coisa, inovar na tecnologia, processo, um aplicativo, o que você imaginar, isso é tecnologia legal, raramente alguma coisa que eles não podem fabricar para você. E se você tem uma fábrica de tecnologia e precisa de, por algum momento, desenvolvedores, contratar uma galera a mais, por um tempo determinado, conversa com a Premier. Eles têm um programa chamado Outsourcing. Eles vão alugar os dev e vão devolver os dev limpinho e pintado, como diz o Pancho. Obrigado ao JP e obrigado ao Rodrigo também, que sempre, desde que pedimos aí, apoiam o projeto. Quero agradecer a Isidoro Automóveis, a oitava maior loja do Brasil. Quem não conhece ainda, tem quase 40 anos, e em Blumenau, está lá na BR-470. Sei que é difícil chegar lá, mas vai no isidoro.com.br. Quem está de fora, tem loja também em Itajaí, Navegantes, Jaraguá do Sul e abriu, no finalzinho do ano passado, abriu uma loja no centro de Blumenau. Mas, preferencialmente, encontra eles no isidoro.com.br ou nas redes sociais. Eles vendem muito, mas nem todo mundo lembra disso, eles compram. Então, se você estiver vendendo para uma construtora, dando no apartamento, vendendo a uma concessionária, conversa na isidoro.com.br, que eles devem mandar uma proposta no seu veículo. Obrigado, Isidoro, ao Fernando, Dona Eli, a todo o time da Isidoro Automóveis aí, por esse patrocínio. Entrei no site aqui, é de segunda a sábado, das 8h às 18h30 e domingo também? Domingo também. Se o pessoal não folga lá, das 8h30 às 18h, e ali no site tem um linkzinho com o WhatsApp para você falar direto com eles. Eles estão presos lá dentro, o pessoal não pode dar coleira que dá uma faca de sábado. E para você que está buscando evento dentro da sua empresa, fora da sua empresa, mas que tenha a ver com a sua marca, conversa com esses caras que são a CRW, tecnologia e inovação na área de eventos. Esses caras são o Jonathan aqui, que está sempre parceiraço, está aqui, agora na nossa frente, antes estava lá no fundo apertando os botões, agora está na nossa frente. Obrigado, Jonathan, obrigado, Guilherme. Se você está pensando no evento e quer comunicar de uma forma profissional, não esqueça aqui a sua marca falando através do evento que você está fazendo, chama a CRW. Se por algum motivo louco esses caras não puderem atender, eles ainda ajudam a encontrar alguém que possa atender. Eles são muito bons naquilo que eles fazem. Eu falo isso não só pelo patrocínio, mas também por todos os eventos que eles já fizeram, racatou uma porrada de evento que eles fizeram com a gente, que eles são realmente fantásticos. Chama, pensou em evento? Chama imediatamente a CRW. Obrigado, Cleber. É deles esse painel. É deles esse painel. Tem dão, hein? Quero agradecer também a casa que nos cede há meses, acho que mais de ano, né Mari? Quanto tempo? Mais de ano, né? Mais de ano que cede esse espaço maravilhoso no centro de Blumenau. Você que é empreendedor, está pensando em empreender, o que você está pensando na sua vida, conversa com a Amp. E antes, até para a Amp dizer assim, não vai por esse caminho, cara. Tu não está preparado. Conversa com a Amp. A casa que nos cede aqui, obrigado demais pelo apoio. E também o Economia SC, que vem nos apoiando há alguns meses, há quase um ano também já, né? Obrigado, Ana Paula e todo mundo da Economia SC. Acabou. Agora podemos falar da história da nossa... Deus do céu. Simone Passarinha. Por muito, né? Passarinha, onde é que vem essa... É um sobrenome ou um... É um sobrenome. É um sobrenome mesmo. Não é passarinho, tá? Não, é passarinho. É passarinho. Simone Passarinha. Eu sempre estou letra, inclusive, porque todo mundo escreve passarinho. É com N no final, né? É com N. Simone Passarinha. É italiano. É a nossa entrevistada de hoje. Ela é responsável aqui pelo Fashion Lab. Isso. Que tem sede aqui na Amp também. É a nossa vizinha aqui de parede, praticamente. Parede. Vizinha, querida. Tudo certo? Tudo jóia, gente. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando. Imagina, o prazer é nosso para saber um pouco mais dessa história, porque eu sei que é algo totalmente diferente, né? Pelo menos aqui na nossa região, talvez. Mas explica um pouquinho o que é o Fashion Lab, exatamente. O Lab vem de laboratório. Então, é um laboratório de moda, pelo que eu entendi, mais ou menos, né? Exatamente. Entendeu bem, Poxa? Traduzindo literalmente. Traduzindo literalmente é isso. Agora, se é, é isso. Patrícia Simone vai falar agora. É a ideia. O Fashion Lab, ele é o segundo espaço colaborativo de moda que abriu no Brasil. Então, a gente é uma inovação. Qual foi o primeiro? Lembra-se? Foi um em São Paulo também, que também é Lab Fashion, ao contrário. E eles abriram uns cinco meses, mais ou menos, antes da gente. Ou seja, vocês já estavam programando. A gente já estava engatinhando. Já estava se planejando. E a ideia é ser como um co-working, só que um co-working voltado para a área de moda, para receber, para atender novos designers, quem está pensando em montar um negócio. E, às vezes, porque montar toda uma estrutura, né? Tu vai começar um negócio, né? O Rafa sabe super bem disso, né? Então, tu tem que ter um MVP antes. Meu Deus! E, às vezes, não compensa tu comprar, tipo, todo o maquinário que não é barato, montar uma estrutura, mesas de corte, montar tudo isso, para daí tu ir testar, ver se o teu negócio vai dar certo ou não, se tu quer realmente trabalhar com isso ou não, né? Porque as pessoas têm uma ideia muito glamourizada do mundo de moda, né? A gente sabe que é a Vogue, a gente sabe que é Milão, né? Meu Deus! E é outra história. Inocentes, é outra história, né, gente? Em todos os setores, vamos dizer assim, não é só quem produz, mas, por exemplo, o mundo dos desfiles, né? Não dá a chegar, é glamour, porra! Não, é um minuto ali de glamour e olha lá, 30 segundos! Exatamente, exatamente. Então, a ideia do Lab é justamente ser esse espaço, né? Que permite as pessoas testarem suas ideias, vai ser isso que elas querem. Ou mesmo, tipo, ah, tu já tem a ideia, tu tem um negócio, só que tu não quer ter a tua estrutura. Então, tu tem um lugar que te oferece isso, tu pode trabalhar home officer, pode vir aqui trabalhar quando tu precisa, usar máquinas, a mesa de corte, estúdio, sala de prova, né? Então, funciona, né, como a ideia de um coworking tradicional, só que voltado, né, pra atender as necessidades da nossa área, que é bastante específica, né? Então, como é que nasceu essa ideia? Meu, faz tempo, já foi, acho que a gente já tem seis anos e meio, mais ou menos. E essa ideia surgiu, meu, há um tempão atrás, acho que 2015, por aí que eu tava... O que você viu em algum lugar? Na verdade, não exatamente, né? Eu tava já participando de núcleos de inovação, e daí era a época dos booms dos co-workings, assim, que todo mundo tava falando disso e tal, e daí eu vi alguns co-workings de arquitetura, 2016, o boom do WeWork, na época, tava... Isso, né, daí tanto que daí eu fui visitar alguns espaços, assim, eu achava incrível, e daí, tipo, ah, vi de culinária também, daí comecei a pesquisar... Co-workings segmentados? Segmentados, é, daí tinha mais até na Europa, nos Estados Unidos, eu vi um jarte, assim, e eu pensei, meu Deus, que lindo! Por que que não tem algo assim na área de moda, né? Que a gente, tipo, também trabalha com criatividade, com arte, né? E, tipo, curte essa vibe, assim, mais... Um espaço menos engessado pra trabalhar, menos burocrático, né? Com uma vibe legal! E daí eu pensei, cara, né? Por que que eu não posso criar esse espaço, né? Que massa! E foi basicamente isso, assim, daí eu fui pesquisar, né, os co-works tradicionais, ver como é que era, e como eu já tinha também um ateliê, que era ali perto da FURB, era um espaço, mais ou menos, tinha uns 200 metros quadrados, e eu tinha o ateliê e loja de aluguel de vestidos de noiva e festa, que eu sou estilista, trabalho há mais... Muito tempo e mais de 15 anos com moda. Ela ia falar a data, agora ela voltou atrás. É que eu sempre me perco nas contas, né? Daí eu tenho mais de 15 anos. E eu tenho ainda um ateliê específico de vestidos de noiva e festa. Existe ainda? Existe, e hoje ele funciona dentro do Lab. Ah, hoje no Lab, tá. Porque, na verdade, o ateliê surgiu primeiro e depois o Lab engoliu ele e o ateliê foi pra dentro do Lab. Não fazia sentido deixar ele fora, né? É, e daí eu pensava assim, poxa, esse espaço, como eu só tenho com a hora marcada, a maior parte do tempo ele fica fechado. Porque eu abro, né, a hora que as minhas clientes vêm, a maior parte eu ficava nos fundos no ateliê. Eu pensei, olha quanto espaço desperdiçado, ansioso durante tanto tempo. E daí eu usei o que eu tinha, né? Desisti da parte de locação, que eu não gosto. Eu entendi que eu gosto de processos criativos, de fazer projetos sob demanda. Não gosto de fazer coisa igual, repetida, e nem de ficar ajustando coisa, reformando. Daí eu falei, vou ficar com a parte do trabalho que eu gosto e vou reformular o espaço que eu tenho pra atender essa outra necessidade. Mas continuas trabalhando especificamente ou mais com vestidos de festa, é isso? Isso. São projetos especiais, na verdade, né? É um segmento que eu curto atender, justamente porque ele me permite ser mais criativa, investir mais, ousar mais. Ter vários projetos diferentes. Exatamente, né? Então hoje eu ainda faço isso, mas também faço projetos específicos. Tipo, ah, tu ganhou uma premiação, sei lá, alguma coisa assim, tu quer uma roupa específica pra evento X. Então eu gosto disso, assim, dos desafios. E noiva tu gosta? Eu adoro. É sério? É muito bom, é muito legal. Eu acho uma responsa, eu penso, cara... Tipo assim, eu já tenho alguns programas por aí, né, que falam sobre isso, falei... Cara, é o momento em que a mulher despeja toda a vida dela naquilo e é uma responsabilidade grande, né? É bastante, assim, por isso que eu falo que eu tenho quase uma pós-graduação em psicologia. Ah, imagino. Porque a gente tem que ter muito, assim, pra lidar com as noivas, né? Porque é um momento, assim, de muita emoção, muito estresse, muito nervoso, tudo, né? Mas é muito legal, porque tu... Eu sempre falo que eu participo dos momentos mais felizes das vidas das pessoas, né? Então eu gosto de ouvir a história, de entender a história, de entender qual a imagem que ela quer passar naquele dia, como é que vai ser o evento, o que que ela planejou, tudo. Então é muito legal que eu escuto muitas histórias. E daí eu crio a partir disso junto com a pessoa. E comecei a escrever essas histórias, Simona? Então é muito mal. É verdade, é verdade. É, por que não, né? Histórias do dia. É verdade, é verdade. A Isabela é a minha mulher, e ela também atende muitos casais. Geralmente casais novos, que estão construindo o primeiro, a primeira casa, ou fazendo, montando o primeiro apartamento. Meu, isso deve ser massa. A quantidade de histórias que saem ali é impressionante, porque é o primeiro momento, às vezes é o primeiro momento de conflito. Sim, é muito importante. Ah, verdade. Porque o marido quer uma coisa, a mulher quer outra e tal, e aí, meu Deus, já aconteceu dela ser contratada para fazer um apartamento, acabou fazendo dois. Ai, que ótimo. Caraca, que massa. Uma sementinha do mal. Não, acho que vocês não combinam. Mas é, esse lado psicológico é bacana, né? Porque você tem contato com tudo que é tipo de gente. Imagina, e no momento, que verdadeiramente é feliz, né? Sim. Depois, o cara vai descobrir que não. Ai, que amor. Ô, Simone, tu falaste aí de... Falando do Fashion Lab, né? Do co-working de moda, né? Falaste assim, ah, muita gente não quer investir em equipamento e tal, no começo, porque não sabe exatamente que tal. Tem equipamento no co-working? Tem. Como é que funciona exatamente? Tem, desde máquinas de costura, mesa de corte, máquina de corte. Tem, na verdade, o que a gente precisa para começar um negócio de moda, né? Porque eu já venho também, eu vim sete anos da indústria têxtil, então eu conheço a cadeia produtiva inteira, praticamente, do têxtil, assim, né? Então, tipo, tudo que tu precisa para começar a marca, começar um negócio, começar a modelar, costurar. Daí, a gente também tem cursos aqui de modelagem de costura, então, digamos, ah, tu vem com a ideia, mas tu não tem as habilidades necessárias ainda para fazer isso, mas tu quer desenvolver. Então, a gente também tem curso de modelagem, de costura, tem a mentoria também. Ah, quero começar a marca, mas não sei por onde. O que eu faço primeiro, né? Então, a gente gosta de sentar, conversar, entender qual que é o momento, né? Que a pessoa está, assim, até para entender se aquilo, de fato, é um negócio, se é só uma ideia, se é uma vontade mesmo, né? Se é um ímpeto só naquele momento, né? É. E eu sempre ser muito honesta, assim, com os clientes. Eu falo exatamente como é que é batom a real, assim. Os clientes do networking, no caso. Com todos, na verdade, né? Mas eu gosto de chamar as pessoas para o mundo real, assim, tipo, olha, não é tão fácil quanto parece. Tu vai ter que fazer isso, daí daqui sair para cá, vai assim, assim, tem que ter trocentes fornecedores, vai ter que ver isso, né? Então, tipo, sabe onde está se metendo, né? Como é que começou essa paixão? E tu falou que trabalhou com empresa. Da moda? Meu, eu nunca, na verdade, não me lembro de ter feito outra coisa. Sério mesmo? Sim, o meu primeiro contato... E era daquelas menininhas que faziam roupinha para bonecas? Gente, a minha Barbie era empresária. Olha, isso, eu sempre ia brincar. A minha Barbie era sempre empresária, que tinha o carro que mandava nas outras amiguinhas, entendeu? Que ótimo! E sempre foi empreendedora, assim, desde criança. Mas eu, sim, fazia roupinhas também para bar, eu acho que é normal, né? Toda menina fazer isso. Mas a minha família veio um pouco também dessa área teixo, então teve confecção, teve facção. Então, sempre teve máquina em casa. Isso aqui em Blumenau mesmo? Sim. E daí, tipo, a minha mãe sempre tinha, assim, uma máquina, às vezes, para fazer bainha de calça, coisa básica dentro de casa, assim, e eu cresci com isso. Era normal, né? Minha mãe também tinha uma máquina de costura em casa. Muita gente tinha máquina de costura em casa. Era um móvel da casa, na verdade. Exato, na verdade. Era um móvel. Era tipo uma esteira, né? Às vezes não servia para costurar, mas servia para pendurar. Sempre esteira de coisa, né? Quando ia usar, sempre... Exatamente. É mesmo costão, Rafa. Perfeito. É verdade. Aí, eu comecei a trabalhar numa boutique. Um dos meus primeiros trabalhos, assim, foi numa boutique de moda. Era Consumo Boutique. Ainda existe, é lá no Garcia. Existe ainda? Acho que já mudou de dono várias vezes, mas ainda está lá, assim. Trabalhar como vendedora? Isso, como vendedora. Daí eu curti. Aí, depois, acabei... A minha irmã me chamou... E curtiu? Porque, geralmente, quem gosta de moda não gosta dessa parte comercial. Não, tu curtiu? Não, eu gostava, porque tinha que ficar montando vitrine, arrumando a loja. Tinha, assim, essa parte também de conversar com as clientes, montando os looks. Então, eu comecei a gostar disso. Que idade tu tinhas nessa época? Meu, acho que uns 17, talvez. Ah, foi novinha. Era novinha. Aí, depois, a minha irmã trabalhava numa indústria têxtil e me chamou pra ir trabalhar lá. Qual indústria? Meu Deus. Agora eu não vou lembrar, eu acho que era Vintex. Essa não existe mais, né? Acho que foi a primeira ali. Aí, foi ali que eu comecei, eu até entrei como costureira. A tua irmã, assim, estão falindo. Não, foi um tempão depois. Foi depois que eu saí de lá. Maldade. Maldade. Não foi minha culpa. Eu já tinha saído. E daí, eu até comecei na costura, que eu queria aprender a costurar. Aí, comecei. Eu acho que eu trabalhei um mês na produção. Descobri que eu não sirvo pra isso, que eu odeio fazer coisa repetida. Aí, imagina ficar costurando, sei lá, 50 sem peças igual. Horrível. Assim, não dá pra mim, gente, né? Tudo bem quem goste, tá tudo certo, mas eu não curti. Cada um é de um jeito, né? Aí, eu acabei indo pro setor de amostra, e daí, tipo, eu me achei, assim, comecei a gostar. Setor de amostra, explica pra mim. Faz os pilotos? Faz os pilotos, aham. Daí, tem que cortar. E daí, era mais dinâmico, né? Porque tinha que... Pegava a ficha técnica. Exatamente. Explica exatamente o que é, porque vai ter dúvida. Então, o setor de amostra é onde faz a... O piloto da coleção. Existe uma coleção desenhada, né? Existe, isso. E aí, o setor de amostra executa pra sair os primeiros. Isso, aham. Faz modelagem, daí corta, separa, pra depois ir pra parte de costura, né? Daí, tem ficha técnica, e faz todo esse rolê, assim. Ajusta, se for o caso, né? Sei lá. Isso. Daí, eu me encontrei ali, assim, gostei mais disso. E daí, tudo era uma coisa nova o tempo todo. Sim, cada peça era uma coisinha. Daí, tinha bastante responsabilidade, né? Que tinha que mandar tudo junto, certinho, pra costura. Costuravas as amostras? Não, eu separava. Eu fazia, tipo, separação. Pegava a ficha técnica, cortava as peças, né? Porque, normalmente, eram duas pecinhas ali de cada, pra daí ir pra costureira fazer a prototipação, né? Costurar. Aí, depois disso, eu já comecei a desenhar estampa ali dentro da empresa. Daí, eu sempre fui metida. Então, eu sempre via, tipo, tudo que tava rolando. E era um magazine, né? Então, eles trabalhavam bastante com magazine e era infantil. Magazine são C&A, Renner, né? C&A, Renner, aham. Daí, comecei a aprender a desenhar estampa. Daí, gostei mais ainda dessa parte. Daí, eu acabei indo pro setor de desenhar estampa e montar a ficha técnica. E assim foi. Tanto que, quando eu saí de lá de dentro, eu já tava substituindo a estilista que tinha pedido demissão. Aí, eu já conversava direto com as vendedoras dos magazines, da C&A, né? Não, porque ela nunca gostou dessa parte, assim. A gente não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, né? Ela trabalhava na parte burocrática da coisa? É, na parte produtiva, na verdade. Ela sempre gostou de produção e, tipo, eu já fui pro outro lado completamente diferente, né? Quanto tempo durou esse trabalho lá? Eu acho que eu fiquei uns quatro anos lá. Ah, bastante. É, pra ter... Daí, depois eu fui pra Martins Indústria Teixo. Fiquei um tempo também lá. Aí, era muito puxado. Quando fala muito puxado, tipo... É, tipo, desenhar oito coleções simultaneamente, assim, né? Tinha muito. É, lá eu fazia mais com a parte de criar coleção. Mas aí tinha infantil, masculino, feminino, adulto, masculino, feminino, tamanho nobre, masculino e feminino. E mais ainda umas marcas que tinham no meio, assim. Então, era muita coisa. E a produção era muito grande, né? Então, tipo, tudo era em escala grande, assim. Tipo, ah, cada modelo era 600, 800 peças, né? Então, ou mais até, né? Nem me lembro, assim. Mas era sempre muita coisa, assim. Isso aqui em Blumenau mesmo? Aqui em Blumenau. Lá perto... Na verdade, é quase na divisa de Indanhal. Fica a empresa. Não tem nada a ver com o Kili. Porque Salles e Martins já dizem... É tudo parente. É parente, tá? Aham. São todos parentes. Ela falou Martins. Eu falei, ô, Salles é Martins. Foi um período muito legal que eu aprendi muito também, né? Então, lá eu aprendi, tipo... Porque lá tinha fiação, tinha tesselagem. Eles tinham de tudo, assim. Então, era muito legal que eu podia ir em todos os setores, ver como é que funcionava tudo. Tinha a parte de bordado, tudo interno, estamparia. Então, é muito bacana aprender todos esses processos. Pegou o ciclo inteiro, né? Sim. É muito bacana. Antes de tu voltar, vamos prestar uma consultoria de graça aqui. Quais são as maiores dificuldades? Ou quais são os maiores erros, né? Que acontecem das pessoas que vêm falar contigo. E, mais uma vez, aquele sonho, né? Porque a moda tem isso, né? O sonho. Qual é o maior sonho aí que não são reais que tu pega, geralmente? Eu acho... Eu não diria erros. Mas eu acho que é muito a falta de não ter o conhecimento do processo, assim. E, às vezes, eu percebo que, tipo, todo mundo quer deixar a sua marca no mundo de alguma maneira. Todo mundo quer fazer uma marca, né? É. E, às vezes, o pessoal confunde isso com ter uma marca. Entendi. Entendi. Então, às vezes, tu pode ser relevante de outra forma, né? O pessoal não entende como é que... Às vezes, é o processo, né? Porque, tipo, tudo depende, assim. É muito um grande depende, assim. De cada coisa que tu vai fazer. Tipo, tu tem que entender quem são teus fornecedores. Qual é a quantidade. Tudo tem um limite, assim. Digamos, ah, tu quer produzir uma coleção, sei lá, com linho. Mas aí, tu vai ter que entender. Ah, tu começar uma coleção cápsula com 10 peças. Aí, vai ter três cores cada uma. Daí, tu vai ter que comprar vários rolos de tecido para fazer aquela coleção. O pessoal acha que, tipo, ah... Quanto menor, mais caro fica. Quanto menor, mais caro fica. É mais difícil de encontrar fornecedor. Porque, tipo, ah, grandes empresas que vendem tecidos, eles querem vender, por exemplo, 300, 400 metros de tecido por cor, por tipo. E, às vezes, isso é o que a pessoa vai usar na coleção dela inteira. Entendi. Então, tem muitas dificuldades nesse sentido. Ah, às vezes, costura, né? Quem não sabe costurar, quer terceirizar. Ah, mas tu quer começar fazendo 20 peças, as costureiras não querem pegar, porque é muito pouco. Para ela não vale a pena fazer 20 pecinhas ali. Ainda tem que mudar a linha da cor da máquina, porque tem três cores, sabe? Ou seja, quem quiser empreender nesse ramo, o ideal é que conheça primeiro. E trabalhe como tu fizesse, passasse aí por todos os setores, vamos dizer assim. Ou, pelo menos, pesquise e entenda como é que é a parte do processo produtivo que acaba sendo a maior dificuldade. A não ser que... É, porque desenhar, teoricamente, depende de ti, né? E o processo produtivo não, né? É. A não ser que a pessoa domine o processo, né? Que nem eu, por exemplo. Eu faço... Eu modelo, corto, costuro, bordo, pinto, faço tudo o que tiver a fazer. Faz todos os... Então, tipo... É, eu consigo... Bordo, pinto. Pinto e bordo. Pinto e bordo, literalmente. Então, tipo, eu consigo ir ali comprar tecido e fazer só uma peça, produzir e vender. Mas quem não... Às vezes a gente pega muita gente que é de outro segmento, né? Às vezes até, tipo, médico, arquiteto. Tipo, a pessoa não entende nada dessa parte, né? Sim. Então, daí, tipo, é justamente onde eu entro. Eu sento e explico. Olha, primeiro tem que ir assim, assado. Vai passar por aqui, tu vai precisar disso, de um talhador, de uma costureira, de... Né? Como é que tu quer fazer, né? Vai ser coleção cápsula? Ou tu vai mandar terceirizar todo o processo? Porque também tem empresas que fazem pele. Só que daí a maioria delas também é acima de 80, 100 peças. Será que vai ser viável pra ti, no começo, fazer tudo isso? Né? Então, entender essa questão toda, né? Uma coisa que sempre me chamou atenção, na realidade eu tive um tio, né? Que teve uma indústria têxtil e a gente era muito amigo também do Rambo, da Rovitex. E a gente viveu um pouco, por uns anos, muito dentro dessa área. E uma coisa que depois me chamou muita atenção é que a maioria das indústrias, por uns anos, tentaram colocar marca, fazer elas. Elas eram áreas têxteis, mas tentaram fazer suas próprias marcas. E a maioria não conseguiu, né? Mesmo com tanto dinheiro, tanto recurso, esses caras não conseguiram. Tu sabe o que diferencia uma reserva da vida, né? Uma marca que apareceu do nada e tomou uma proporção gigantesca. Tu sabe o que geralmente tá envolvido pra isso acontecer? Tu teria essa fórmula mágica pra... Meu, Rafa, não sei se tem uma fórmula mágica, né? Se tivesse uma fórmula mágica... Mas, cara, eu acho que é muito branding e um propósito que o Rony foi criando também, né? E identidade, reforçar a marca, né? Um posicionamento, o nicho que ele escolheu. É que eu vejo que... E até uma coisa que a gente... Inclusive, junto com o SMC e com outros movimentos aí da área de moda, que a gente sempre comenta muito, que o pessoal acaba olhando pro Sul como um celeiro de produtores, de produtos com qualidade boa. E não necessariamente como designers e criadores, sabe? E acho que até boa parte disso é culpa nossa. Que a gente não se posiciona como criadores de moda, como marcas, né? A gente pensa o que? A gente quer ganhar dinheiro, entendeu? O que é mais fácil, rápido de fazer? Ah, vamos pegar aqui... Mais PL. 30 clientes ali vão fazer PL, tocar ficha, produção, pra gente fazer caixa rápido. Então, vai depender muito... Rápido não, né? Mas tipo, de uma forma mais garantida, porque tu já tá... Tipo, tu já vendeu, né? Tu vendeu pro cliente X, pro PL e vai produzir. Então, meio que tá garantido. Tu não vai ter que produzir e depois vender. E vender ainda não valeu. Então, eu acho que foi muito dessa ideia, assim, que a gente tem que fazer essa virada de chave. É, eu acho que sim, né? Porque quando tu faz uma marca, tu não tem. Tu investe, investe, investe. Tu não sabe se aquilo vai dar resultado ou não. Demora anos, né? Às vezes, pra te conseguir construir, né? Um nome. E vai muito pela recepção. É, a gente viu a Dudalina. A Dudalina, antes ali do coisa... Não era, tipo, a Dudalina, né? Até aquela explosão que aconteceu, tipo, Sim, era uma indústria de boas camisas, né? Mas não tinha aquela marca depois que eles conseguiram fazer. Mas foi trabalho de posicionamento. Ah, quem que é o nosso nicho, o nosso cliente? É X, né? Então, fazer todo um trabalho ferrado ali de brand, de posicionamento de marca, martelar na cabeça das pessoas, né? E que não é barato também, né? Ou seja, tu tens um investimento aí gigantesco. E mais uma vez, tu não tem um ROI verdadeiro, né? Tu investe, investe. Tu não tem certeza que aquilo vai gerar verdadeiramente um posicionamento bom. E hoje, assim, o que a gente sempre indica, até pras marcas que estão começando, é justamente aquilo que vocês também sempre falam pras startups, né? Tu tem que ter o teu diferencial de mercado, né? Tipo, ah, qual que é o problema que tu vai resolver? E a gente acaba até mudando isso. Tipo assim, qual que é a demanda que tu tá resolvendo, entende? Porque tem muitos gaps de mercado que grandes indústrias não conseguem atender e talvez tu consiga, né? Inclusive, a questão até que vocês comentaram antes, mas não tem muito a ver com isso, mas enfim, do sob medida, né? Porque, tipo... Ah, o tailor-made. Né, o tailor-made. Vocês falaram num outro contexto, mas se aplica também, né? De tipo, ah, tu entender as necessidades específicas dos corpos, né? E talvez encontrar ali um nicho pra te poder estar trabalhando, né? E por trás disso também, tipo, tem um propósito daquela marca existir, né? Porque eu sempre falo que, tipo, já tem gente demais fazendo camisetas estampadas, né? E vem muita gente ainda com essa ideia Ah, eu quero fazer uma marca de camisetas com uma modelagem legal e umas estampas cool. Deu porra! Mas não, não! Foi o primeiro nos últimos duas horas que falou isso. Que incrível! E... É, não, não. Eu concordo contigo. Eu acho que se não tiver... Uma razão de existir, né? Contei isso, a gente tava numa banca e eu falei sobre propósito, não sei o que lá e um mais senhorzinho falou Ah, não tem nada de propósito, tem que ir lá e fazer. Tipo, eu entendo, mas eu acho que toda vez que tu encontra um propósito seu e que tu consegue imprimir na tua marca, no teu negócio Cara, eu acho que tu é o cara mais feliz do mundo, né? E mesmo que isso dê errado, isso é uma super experiência ainda, entendeu? Que tu promoveu. Simone, quantas pessoas já passaram pelo Fashion Lab? Tu tens ideia? Tens essa contabilidade, vamos dizer assim? Não, gente. Não sou boa com números. Mas ele comporta até quantas pessoas, quantas pessoas podem trabalhar simultaneamente? Mas tipo assim, ó, de negócios que a gente já ajudou a montar, assim, até nas nossas mentorias e tal, já foram frouxos, assim, mais de 90, que a gente até tava, ficou contabilizando um tempo, mas antes da pandemia, tipo, eu tava ali na conta de uns 80. Certo. Aí a gente contabilizou, mas daí depois, tipo, acabou perdendo a contabilidade. E são negócios que obviamente começam pequenos. Sim. E depois começam, né? É, negócios que a gente ajudou a estruturar a ideia, assim. E começar um negócio. Tem algum case, assim, bacana, assim, alguém que de repente deslanchou? É, um dos cases que é super legal é da marca Lean, que tá aqui e tem peças incríveis feitas em linho. Inclusive, a Kátia foi uma das minhas alunas de modelagem de costura. Aham. Só que ela já era da indústria texta, então ela tinha uma boa base de costura, mas ela começou a ir pro lab porque ela queria aprender a fazer vestido de noiva e festa. Daí ela ficou um tempo com a gente. Aí ela tinha um ateliê no apartamento dela e, tipo, fazia, atendia clientes sob medida, mas ela percebeu que ela não curtia tanto assim essa parte do sob medida. Ou seja, ela só sabe que não... Porque ela testou e tinha um laboratório pra testar. É. E daí depois, tipo, até ela ficou um tempo... Aí a gente mudou o lab de lugar, daí eu chamei ela pra vir pro lab, né? Pra sair do apartamento dela e, tipo, e vir pro Fashion Lab e trabalhar com a gente. Pra trabalhar lá dentro, na verdade, né? Mas com o ateliê dela, ela ficou um tempo lá e ela sempre tinha vontade de ter a marca dela, de fazer as coleções dela, de criar. E daí até ela conversou com a Mari Chico, na época, que também tava lá dentro do lab. Então, fez metoria. Foi um baita networking, assim, que foi tudo dentro do próprio espaço. Daí ela criou um negócio dela lá. Daí já tinha alguém ali que a gente, do nosso ramo também, que fazia parte de brand, que ajudou ela também nesse processo. Isso que legal, né? Então... O networking, né? Dentro de um co-working. É, é, muito bacana. É, e assim, se a gente não tem, a gente tem pessoas que têm, né? O ecossistema tem. E, tipo, hoje a marca dela tá indo super bem, assim. Ela tá bem conhecida, tipo, vende já em algumas lojas pelo site, pelo Instagram. Não, é só vestido de noiva, então? Não, hoje a marca dela... Não, ela saiu completamente disso. Hoje ela faz alfaiataria feminina e só as coleções cápsula dela. Então, ela não atende tanto sob medida. É mais a coleção... A coleção cápsula é uma coleção pequena. Pequena, aham. Geralmente, em quanto... Que volume que é? De oito a dez peças, assim, que a gente recomenda pra ti, tipo, começar. Fazer uma coleção cápsula. Porque são oito a dez peças, que daí vão ser três ou cinco tamanhos, dependendo da grade da pessoa, que daí vão ser três ou quatro cores. Então, já dá um volume grande, né? Não faz sentido o Lab ser um laboratório da indústria têxtil? Tu tens âncoras ali que poderiam financiar ou te ajudar nesse financiamento? Ou isso é impossível em uma região que nem a gente, que não é de... Uma indústria têxtil grande, se aproveitar desse trabalho. Uma, duas, três, né? Se aproveitar desse trabalho, colocar a galera também... Deles. Que é deles dentro do... Não faz sentido isso, ter esse laboratório mais aberto, né? Falando de inovação aberta, principalmente, não. Porque é bom, às vezes, tu estás vendo... Sei lá, eu sou... Eu aprendi num episódio, isso aqui é não sei o que plano. E o outro é linho, né? E às vezes o linho... Você tem a malha, Rafa. É, a malha. Não, o plano é o dele. O que é isso aqui? Sei lá, não entendo. Não aprendi, resumidamente. Então, e às vezes o cara tá fazendo um linho e aquilo provoca uma inovação pra um outro tipo de tecido, isso não faz sentido? Ou a gente... Eu não sei se faria pra indústria têxtil, né? Hoje a gente tem parceria. Algumas indústrias têxtil procuraram já, gente. Algumas vezes a gente já fez alguns projetos específicos pra indústria. Pra Texnel... Eu ia dizer pra Texnel e pra Farb, mas é a mesma, né? A mesma, né? Pra... Pra Casual. Casual Teixo, pra Texnel. Já rolou, então, essa... Esqueci as outras. Mas com o Lab como um todo ou com algumas pessoas do Lab? É, eles procuraram no Lab. E daí, assim, ó... Normalmente a demanda vem pra mim. E daí, tipo, eu entendo o que a pessoa quer. O que a empresa precisa. E daí eu converso... Pra poder ajudar. É, com as pessoas que podem participar do projeto, né? Entendi. E daí a gente acabou desenvolvendo coleções cápsulas, né? Pra eles. Então, a Pra Texnel até foi de biquínis, né? Porque eles vendem os tecidos, né? Sim. Então a gente desenvolveu biquínis e maiôs. Pra Casual também foi uma coleção cápsula. De... Que daí a gente não chegou a produzir as peças. A gente fez só a partir de desenvolvimento de coleção mesmo. De desenho, né? De desenvolvimento de produto. Aí tem algumas indústrias que a gente atende nesse sentido, assim. Que às vezes eles querem, tipo, ah... Ter um olhar de fora. Uma coisa diferente. E daí a gente ajuda nesse sentido, assim. Mas... Enfim, não sei se... É, eu acho que sim. É, como é que seria pra indústria, né? A minha ideia era muito conseguir unir, né? Através do teu eixo aqui. Tu conseguiu unir várias indústrias que não fazem a mesma coisa. Mas pra poder compartilhar e trocar, né? E às vezes ter essa liderança, né? Que faz essa inovação aberta no final. E como é que funciona essa questão da concorrência, Simona? Porque imagino que muita gente faz coisas parecidas, assim, dentro do lab. Imagino eu. Sim. Tudo bem? Não tem aquela coisa que ele me liga. Não tem que se escondem, né? É, exato. Não. Quem quer... Na realidade, eu parto do princípio que quem quer responder não vai no co-work. É, exato. É que é uma indissete das pessoas, assim. Por exemplo, eu sou uma das pessoas... Eu ensino as pessoas a fazerem o que eu faço, basicamente, né? Então, tipo... Que levou anos pra aprender. Que levou anos pra aprender, que eu estudei muito. Fiz faculdade, milhões de cursos. Gastei muito dinheiro pra isso. E hoje eu ensino as pessoas e elas vão ser melhores do que eu. E aprender muito mais rápido do que eu aprendi. Sim. Né? Porque, tipo, eu tô passando do jeito que eu entendo pra elas. Você tá sintetizando, né? Os anos. Então, tipo... Eu acho que essa é a ideia até do espaço colaborativo, né? Da troca. Porque tem espaço pra todo mundo. E como uma das coisas que a gente sempre coloca é, tipo... Tu colocar um pouco de ti naquilo que tu faz. Tu ter o teu diferencial. Tu ter o teu jeito de fazer as coisas. Com assinatura. É, tipo... A pessoa não vai fazer igual o teu, né? Não vai ser a mesma coisa. E também tem o lance do santo bater com o cliente, né? Tipo, tu... Alguns clientes vão se identificar contigo. Outros comigo. E assim vai, né? Então... E parcerias. Tipo, se tem uma coisa... Se tem alguma coisa de concorrência. Algo que a gente sempre bate muito em cima, tipo... E mesmo que aí já veio com isso. A gente acaba desconstruindo, assim. Às vezes vem, mas a gente acaba desconstruindo. E parcerias devem ter sido muito. Isso é o que mais rola muito, assim. Parceria, né? Tipo, até... É o que tu falou antes do brand, né? Alguém que não sabe de brand. Ou ajuda quem tá... É, e às vezes... Mesmo na coleção, né? Até... Inclusive, semana passada aconteceu isso. Que, tipo, me contrataram pra fazer desenvolvimento, né? De uma coleção. Até pra uma empresa lá de balneário. E daí eu pensei... Cara, é muito trabalho. Eu tô com a agenda muito cheia. Eu vou fazer a metade. Aí a parte de desenho, por exemplo. Né? De ilustrar nos programas. Eu chamei a Carol. Falei... Meu, me ajuda a fazer. A gente divide a grana e boa. Assim, eu faço uma parte. Tu faz outra. A gente resolve o problema do cliente. Atende ele. Fica até melhor. É, então isso rola muito, assim, sabe? Isso é muito legal. Tem muita troca. Às vezes até troca de cliente. Tipo, ah, eu tô muito cheia. Não posso atender. Cátia, né? Pega esse louco aqui. Não quero mais isso aqui. Não quero atender essa pessoa. Outra pergunta que eu te faço. Quando a gente montou a S-Angels. Antes da S-Angels era o Soft Ventures. Era só uma galera que se falava sobre isso. A gente não tinha noção do número de investidores que existiam na nossa região para startup. Até porque até hoje eu acho que startup ainda é um negócio meio intangível, né? E aí, quando a gente montou a S-Angels, pô, tinha uma porrada de caras que queriam saber muito isso. E eu queria saber se isso existe no meio da moda? Porque tem tanta gente muito criativa e tem tanto cara, principalmente na indústria de traste hoje, tão bem, né? Tão com muito recurso. Existe esse tipo de investimento? Não. A Simone tá lá. No modelo de startup? Isso, é. No modelo parecido, né? Que, ah, vamos construir essa marca então. A gente aporta esse recurso. Chegou a pensar nesse caso ou não? Rafa, uma das coisas que eu quero fazer até pro ano que vem. Já tô abrindo aqui spoiler. Esse ano, 2023. Aliás, esse ano, a gente já tá em 2023. É que passou muito rápido. É, meu Deus. O DeLorean, a gente vai ver o DeLorean. O DeLorean, boa. Ai, isso. Gente velha, vai ter que referência. Mas, uma das coisas que eu quero fazer então esse ano é justamente fazer um Startup Weekend pra área de moda. Nossa. Eu participei de um e foi muito bacana. De moda? De moda. Aham, que teve lá em Joinville. E foi bem bacana. Eu falei, cara, a gente... Eu fui justamente, né, como infiltrada pra ver como é que era, né? Participar mesmo. Contra C, contra V, claro. É, pra ver como é que era. Se aprender com os erros, o que a gente faz, o que não faz. E foi muito legal. Só que eu acho que, na moda, a gente ainda é um pouco fechado, assim, nessa questão de Startups, de investimento. Então, acho que ainda falta muito, assim. Honestamente, eu não conheço nenhum grupo, né, como vocês têm de investidores pra Startups, nenhum específico pra área de moda. O que é uma pena gigantesca, né? Porque a gente é um... É um berço, né? Acho que um dos segundos mercados que mais fatura no mundo, assim, né? De bilhões, assim. E é um berço de criatividade. E como tu falou, a tua história representa a história de muita gente que cresceu com a mãe que costurava. Sim. Ou do pai da indústria têxtil, que teve uma facção e trouxe ainda, beleza, aquilo ali que era mais executivo, com todo o modelo mental que era da criatividade. Sim. Quantos milhões, não, quantos milhares de pessoas que tem por aí, né, que seriam, poderiam ter e receber esse investimento pra ter uma marca. E aí as empresas... Desculpa, né? Não, pessoal. Eu me empolgo, às vezes. Mas, poxa, as empresas gastam milhões tentando fazer uma marca sem essa criatividade e propósito por trás, né? O que poderia ter uma Simone Passarim lá, com uma joint inventory, né? Uma parte da empresa atua, uma parte do recurso aportado, que faria muito mais sentido, né? Uma outra... É, você é um posto de criatividade e propósito, né? Por que que tentar dentro da empresa um negócio frio, sólido, com um executor lá, né? Desculpa. Me cortei. Não, mas arrasou. Acho muito bom. Muito incrível a ideia. E até outras coisas que eu vejo também falando, né? Tipo assim, durante a pandemia a gente viu que muitos mercados avançaram e evoluíram e aproveitaram a onda de inovação que tava rolando, que foi acelerada. E o da moda foi um dos que ficou por último. Então hoje a gente tá tentando até resgatar também um pouco disso. E uma das coisas que eu vi até já em dois eventos de inovação que eu participei e que eu sempre puxava o lance, ah, da moda digital, do 3D, do metaverso, pra ver. E parece que o pessoal ainda, tipo, não bota muita fé nisso, assim, sabe? Então acho que ainda existe também uma disparidade de tentar ligar, né? A moda com a tecnologia, com, sabe? Por que não? Por que a moda não pode mais estar dentro desses espaços? E por que a gente não pode conectar isso? Então acho que também ainda falta muito até das empresas já existentes de olharem pra isso e de tentar fazer esse link, sabe? Porque o pessoal fica muito fazendo o que já vem fazendo durante muito tempo. Quando tu falas em moda digital, estás falando em moda no mundo virtual mesmo. No mundo virtual mesmo. Desenhar roupa pra personagens digitais, vamos dizer assim. Exatamente. Que inclusive também é uma das coisas que eu estudo, né? Eu tô fazendo cursos nessa área, assim, e é muito legal. E daí tu começa a entender que, tipo, é um universo tão grande de possibilidades e de coisas que, tipo, eu não vou fazer ideia, que já existe. Não vamos esquecer, a galera já compra skin, já compra tipos de coisa há anos, né? E a quantia grana, inclusive, né, da moda pro mundo de games, eu fiquei horrorizada quando eu comecei a ver valores. Eu falei, não, gente, não é possível, isso existe. Eu nunca vou esquecer do Alok, que fechou um contrato. E aí ele fechou o contrato com a música de games. Estamos finalizando, peço perdão pra ti, mas eu preciso falar isso aqui. E aí ele fechou um contrato com um game específico, não me lembro se era o... Era um desses de tiro aí. E aí o... Matheus? Senta aí, Matheus, fica à vontade. E aí o que ele fez, ele falou, ah, esse dinheiro eu vou doar, né? Tipo, não vai me fazer falta. Cara, quando ele veio o valor, ele disse, meu Deus, por que eu vou falar essa merda, cara? Era tipo um bilhão, é muita grana, né? É um negócio de game, é muito forte. A gente fala muito sobre NFT pela validação do negócio, mas principalmente que já existe há muitos anos, né? E o que eu digo, né, não precisa o metaverso chegar, né? Bom, a gente já vive, né, de certa forma. E o metaverso não necessariamente é do jeito que estão dizendo que vai ser. É, vai ser como as pessoas usarem ele, na real, né? A gente que vai criar os usos, né? Exatamente. E a gente já usa muito, né? Os filtros de maquiagem que a gente usa, algumas roupas, né? Tipo, isso já faz parte, né, do nosso cotidiano. No mundo virtual a gente já tem isso, é verdade. Tem quatro perguntinhas pra te parar de perder teu tempo e se livrar da gente. Qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Meu Deus, a maior dificuldade, eu acho, foi fazer o negócio engrenar, assim. Tipo, quando eu comecei com a ideia, o Lab ficou muitos meses vazio, assim. Até fazer as pessoas acreditarem na ideia, entenderem. Aí como a insistência, de novo, o Rafa sempre fala da insistência, né? De não desistir no começo, porque demora. E tudo que é novo, parece um leproso. Ninguém quer chegar perto de ti, porque é tudo muito novo ali. Bem isso, então, isso foi até, tipo, uma frustração, né, no começo. Você foi sozinha? Sim. Tinha sócio, alguma coisa? Não. Sozinha. Sozinha. Na cara e na coragem. Sou. Parabéns, porque deu certo, mas se pensasse lá atrás, eu ia dizer, não, Simone, não faz isso. Ah, mas eu ouvi muito disso. Ah, imagino, cara, porque é algo muito novo, numa área extremamente tradicional, né? E em Blumenau, principalmente. Principalmente, é. Os donos da verdade nunca iam deixar tu fazer isso. Tu ia falar alguma coisa. Mas, é, era isso, assim, que, tipo, essa foi também algo que foi bastante dific... A maior dificuldade, que eu acredito também que muitos negócios passam por isso, né? De tu ter a tua ideia, tu acreditar que vai ser boa. Talvez até o time meu foi um pouco antecipado. Pode ser, exato, exato. Talvez eu cheguei um pouco antes, né? Então, acho que esse é... É a dificuldade. Quem foi pra ti durante a tua vida, tá? E outros, pode ser outros negócios. Uma inspiração. Um mentor, talvez. Alguém que te acompanhou na tua jornada, ou te acompanha ainda. Em quem tu se inspira? É o que tu tens como referência. Ai, gente, eu me inspiro em muita gente, assim. Mas, é, a pessoa, uma pessoa que é ultra empreendedora, e apesar de não ter tido os negócios, mas a minha mãe, ela sempre teve um espírito muito empreendedor, assim, com a família. E ela sempre ensinou muito a gente a se virar no mundo, entendeu? Nunca teve em casa, tipo, desde as tarefas domésticas e, tipo, tudo, assim. Ela sempre incentivava a gente a fazer, meter a cara, sabe? Vai lá e faz, né? Tipo, tu quer, faz acontecer. Então, ela sempre incentivou muito todos os filhos nesse... A se virar. E o meu pai também, assim. Os dois já faleceram. Infelizmente, não tenho mais eles aqui. Mas, o meu pai, eu lembro que toda vez que eu pedia pra ele, tipo, ah, eu quero... Porque, meu Deus, eu sempre fui muito criativa em casa, também. Eu via mudando todos os lugares. Merda que coisa separa, assim. Pintando as coisas de lugar. Às vezes, meus pais saiam, quando eles voltavam, a parede da sala tava de outra cor. Não, era bem... Era aquele vídeo que viralizou, daquelas crianças, pintadas. Tipo isso. Daí, eu lembro que, ah, eu queria colocar um quadro na parede dele. Tá, eu vou te ensinar a fazer, porque um dia eu não vou estar mais aqui. Tu tem que saber fazer sozinha. E tudo que a gente queria, ele dizia... A primeira vez, às vezes, ele até fazia. Daí, depois, quando a gente já pedia muitas, ele ia, não, vou te ensinar a fazer quanto tu quiser, tu faz, né? E hoje, a gente super faz, assim. Desde trocar chuveiro, instalar tomada... Então, gente, tudo que vocês... A gente faz, assim. Inclusive, as mudanças do lab, assim, ó, meu... A gente fez horrores de coisas, assim. Então, a gente sempre teve muito essa coisa, assim, de botar a mão na massa e fazer acontecer, entendeu? Não ficar esperando. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que que é passarinho, faria? Ai, gente, eu ia pra área de tecnologia, óbvio. Eu ia virar dev, alguma coisa assim. Não sei. Tá moda, né? Porque não é moda na tecnologia. É, eu acho... Ainda vou chegar lá. Ainda pretendo migrar pra esse lado, porque é muito legal. Tem as duas coisas, os dois sentidos. Acho que faz muito sentido. A usabilidade é moda, né? Olhar a usabilidade é uma... O UX, UI, é descobrir o que o cliente quer, o consumidor, é tentar mostrar algo que seja gostoso e bonito de usar. Faz sentido. Será que no metaverso a gente vai sentir vergonha de andar pelado também? Boa pergunta, cara. Boa pergunta, cara. Vai ser... Ó, respondam aí, por favor. A pergunta que eu acabo de fazer, cara. E aí, no metaverso, a gente vai sentir vergonha? Mas eu espero que a gente use roupas, né? Que é pra gente poder desenhar. E os atributos a gente vai escolher, né? Não vai, né? Não é da natureza. Será? Não, os atributos não será, cara. Depende de como é que vai ser o avatar, né? Eu acho. Exatamente. Pra... Encerrar. Encerrar. Se você entrasse no DeLorean e se encontrasse com 19 anos, com 19 anos, o que que tu falaria pra você? Onde está com 19 anos? Eu não poderia levar um HD. E dizer, pega, pega, pega aqui, tá tudo aqui. Lê tudo isso. Meu Deus, com 19... Gente, já que eu estava com 19 anos. Estudando? Eu acho... Fiz moda aqui na Fubi, né? Fiz, aham. Mas não estava, porque eu fui um pouquinho atrasada pra faculdade. Primeiro eu queria decidir. Na real, eu já era estilícita e daí eu fui fazer a faculdade de moda. Só era o teu canudo. Fiz o contrário. Mas eu já estava na indústria textil. Ai, gente, eu acho que eu ia dizer pra mim assim, olha, investe mais em aprender tecnologia. É mesmo? Gosta legalmente. Eu acho que faz muito sentido, né? Pro mundo que a gente está hoje, assim. Então, eu acho que eu ia... É tecnologia transversal, né? Ela tem tudo, né? Não tem algo que não... Não, não tem mais como fugir, né? Uma padaria de tecnologia, né? Então, eu acho que eu só ia tentar acelerar um pouco o processo, assim. Eu descobro o jeito de unir as duas coisas, né? Maravilha. Eu acho que... Aí está uma provocação. Eu acho que se tu buscar alguém próximo de ti que tem a ver com tecnologia, talvez tem muito mais valor do que se tu buscasse a tecnologia, sabe? Ah, sim. Sim. Hoje tem. Tu tem tudo... Meu, cara... Não, hoje sim, né? Meu Deus, eu nem acho. Se tu empilhasse o teu conhecimento, sabe? É algo absurdo o que tu passou pra poder aprender. Sim. Então, uma coisa é tu aprender escutando. Outra coisa é tu passar pela jornada e aprender. É. Aprender fazendo, né? Então, eu acho que faz mais sentido que uma parceria pra tecnologia. Exatamente. Simone Passarim, obrigado demais por ter vindo aqui e bater esse papo incrível. Foi uma viagem, né? E eu preciso de lá, que eu preciso mudar meu passion, que está bem feio. Minha mulher mesmo disse, cara, não consigo mais te ver de bermuda e camiseta. Ela está tentando botar uma calça por aí, que eu estou puxando pra cima fazendo bermuda. É que ele gosta de mostrar panturrilha, ó. Isso aqui foi anos pra fazer. Treinamento aqui, ó. Obrigado também pela sua audiência. Não esqueçam de seguir a gente no podcast ATDQN, Pancho com BR, Real Rafa Silva. Fashionlab.com Arroba fashionlab.com E arroba Simone Passarim. E arroba Simone Passarim com N no final. Obrigado pela sua audiência. Não esqueçam de comentar. Tamo junto. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.